Criminólogos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki O mundo tem outro medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procuramos, porque eles Vamos, caçamos, que churiquis Criminólogos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Criminólogos colecionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como o de Matara, o meu olho é vermelho Akatsuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube dor, roube tudo dia Há um monstro na água, varejando seu sangue Uma bija sem calda Rochica, Kikizan, minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas A taxista negra com a Sama errada Cara, eu tenho muito chá, que os mil que me derrotaram Vai que a morte briga, o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Intaghi disse só na minha morte E eu descobri na minha vida qual foi a razão Intaghi te assustou como um corvo Que nem procurado por Deus Eu matei meu clã, meu pai e minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quando a voz cansa Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma crião Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver vitório Não te falta ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Inibados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Podem já se procurar dos demônios Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Pugueris Vamos caçá-los Kichurikis Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Kakuzo, só me importo como em começo Quero que essas suas mãos Eu só ligo pro dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Eu não furo acessando a sangue em todas as missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Eu sou um ventrículo Eu sou um ventrículo Eu sou um ventrículo Obrigado.